tamo junto pessoal e a agricultura familiar é aqui ó é no agro nosso hoje eu tô na horta do seu Antônio aqui que junto com a esposa tá colhendo um pedido de alface e vai colher o brócolis também hoje o nosso papo vai ser com ele vem com nós bom dia seu Antônio tudo bom com o senhor tudo bem e você primeiro obrigado por me receber aqui na sua horta é sempre um prazer estar aqui junto com você seu Antônio eu conheço já há muito tempo e hoje vim aqui fazer uma visita para ele o seu Antônio é onde tem os vídeos do Tobata que a gente mostra aqui dele um Yama né é um Yama 16 14 14 um Yama 14 que o seu Antônio tem e junto aqui com a família hoje tá só ele e a esposa mas de vez quando o filho vem aqui ajudar também vem também tá bom hoje vai tirar um pedido de alface seu Antônio vou tirar só tô acabando de tirar já acabando de tirar brócolis coelho boa quantas caixas de alface vai aí hoje só vai quatro só só quatro eita tem bastante coisa que o senhor tem plantado na roça aqui hoje tem o brócolis que eu vi ali e o alface o que mais cebolinha cebolinha cueta metro e rúcula só essas coisas só certo vamos acompanhar um pouquinho do seu trabalho para também não tomar seu tempo né Seu Antônio e tá bom de venda alface rapaz agora deu uma parada tá melhor quando o tempo esfria para o lado de crespo aí é ruim é ruim né mas vai vendendo mas é menos é menos né o peixe já baixou também é que o consumo cai um pouco no frio também cai né engraçado tem um alface bem bonitão olha como é bonito mas o consumo cai e automaticamente o preço cai um pouco também ele fala que é modo frio mas né Seu Antônio uma curiosidade que eu tenho que o senhor vem para a cooperativa também porque eu dou um giro que eu tô vendo pelas roças aí tem bastante gente que tá vendendo para cooperativa é eu não eu não eu não vendo não porque eu né tem feirante suficiente que dá um cantar dando de conta dos feirantes né eu achei muita gente que entrou aí cara não achei graça porque é eu né tá certo não tem que achar sempre o melhor para nós né porque você vai tirar é muito em pai eu acho que você perde muito tempo entendeu tem que embalar tem aqui a gente já lavou entregou aqui o cara vai embora não já não tem tanto trabalho é meu acho assim bom é cada um em cada um tem uma opinião e também cada um tem um jeito de trabalhar tem gente que se sente mais seguro na cooperativa outros não também é eu mesmo eu queria ter verdura para me vender por aqui mesmo por aqui os viram não tá dando vestimento os virantes não é não é só esse talhão aqui do senhor daqui até lá não tem outro para lá para baixo a tem outro do outro lado também tem até lá embaixo ela não tá bom vou mostrar para vocês também a horta mas olha o talhão dele aqui é bem grande quantos canteiros aqui sr. Antônio aqui dá quase 200 canteiras quase 200 canteiras aqui lá de baixo dá 120 120 120 só o senhor e a esposa só nós dois só vocês dois às vezes eu pago uns dias para alguém mas nós é para limpar a canteira e aí eu ainda trabalho para os outros fazendo canteira ainda é tudo é um exemplo de trabalhador rapaz vai ficar rico rapidinho não quero ricar não quer não só para tomar cerveja e pronto tá bom demais tá bom demais tá certo quer ir lá para o brócolis lá para nós ver lá não vamos terminou aqui já ou não aqui já a foto só vamos levar agora bora lá vamos lá para o brócolis pronto o primeiro passo é pegar a imbira sr. Antônio o primeiro passo é pegar a imbira com isso com isso aqui você amar as verduras né é né a bicha é forte cara demais depois a gente pega sr. Antônio o senhor fazendo as tirinhas beleza e de antemão já quero falar para o pessoal aqui do canal que agora quem quiser uma imbira eu vou arrancar muda aqui das imbiras das roças aqui e mando para ajudar vocês aonde foi onde puder cobre o frete de vocês aí a imbira não sei se vai dar certo porque depende do solo também né sr. Antônio ou não normalmente ela não todo canto pega isso aqui todo canto pega aí quem quiser a imbira procura nós aí tem o whatsapp na descrição do vídeo chama nós passar para o pessoal as mudas de imbira e esse aqui não tem todo canto que tem não e é boa bicha viu então a gente tem muita gente que me pergunta de imbira fala como é que pega a imbira e arrancar umas mudas aí para fazer o teste se dá certo chega lá nós vamos abrir para você ver como é que nós faz lá é vamos lá bora vamos rasgar essa imbira aqui você pisa aqui ó aí você vê ela tem um corte vinho aqui você faz isso aqui primeiro aí pronto aqui é só distribuir a bicha aqui ó e aí o sr. Antônio olha assim parece ser simples mas não é tão simples quando o caba tá fazendo né pior o cara tem a prata né aqui ó as tiras é aí é só passar a faca né sr. Antônio já é aí tá pronto aí tira o bloco isso aí não tem que quebre ela não tem né não tem você vê o negócio cara quando me entregou isso aqui a primeira ele veio para mim que era fraquinho né mas é muito forte é forte o cara não consegue quebrar você pode pegar aqui você pode tá força que for aqui você não quer cortar a mão do cara corta a mão entendeu ela é muito forte eu já tentei quebrar o imbira já vai tirar quantos de brócolis aqui sr. Antônio? duas 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 aqui ó esse é o brócolis ramoso santano rapaz esse aqui é o primeiro corte sr. Antônio é isso aí é é sr. Antônio quanto tempo faz você tem esse brócolis plantado aqui você tem ideia? então eu peguei a mudinha né a mudinha vem com um mês né aham aí quando é com cinco semanas um mês e quinze dele começa a botar já começa a botar já que ele já vem com um mês né óia pô esse aí já dá quase um massa só ele é ó ele é o primeiro corte esse aqui né é né esse daí ó que bastante aqui ó é esse daí sr. Antônio é o ramoso santana não tem outro é isso aqui é isso aqui é o santana é o broco o broco comum né que fala é que tem o broco é o broco comum é o comum porque tem o piracicaba também piracicaba é mais rápido que esse mas é do mesmo é é do mesmo mas é rápido é é maior folha maior e esse aqui sr. Antônio come a folha também? come cara não é todo mundo não mas as mulheres de são paulo mesmo se você não tá folha no massa eles acham ruim é né o certo é tirar o massa e colocar eu vou fazer pra você ver como é que eu vou fazer tá esse eu não coloquei folha no meio não só na nas beiradas dele né pra fazer o massa é pra não machucar né esse é o remassada esse é um remassada é o pequenininho sabe tá certo tem o remassado e tem o grandão né agora vou fazer outro com as mulheres gostam tá tem umas que gostam né não é todas né tem umas que pede que você coloque folha isso aqui não pode ir ó se você colocar isso aqui você perde o feranto é né eles não gostam que aí tá passado já e eu vi que tinha umas abelhas ali é então a gente faz isso aqui certo que é o broco lá tem gente que faz isso aqui ó elas pedem para fazer isso colocar folha no meio entendeu tá vendo enche de folha quando abre não tá cheio de folha mas as mulesada usa proveito entendeu aproveita e gosta faz um refogado né só refogado é aí pronto aqui tá pronto de novo o brócolis você aproveita tudo amarrou a beirada dela aqui faz o massa tudo no olho né soltão é isso aqui é bom pro coração sabia ah é olha aí o método manda o cara comer ao menos três vezes na semana isso aqui olha aí que bom é é e brócolis é bom é bem procurado aqui né demais a melhor verdura que eu acho pra vender é é é e ele é bom que você vai é tipo a couve né você vai tirando ele vai é é a que tirou só fez a parada que é entrega né é entrega é agora o coentro o cibolinho você precisa estar lavando né é já tem um trabalhinho a mais né é o brócolis não você tira ele lá e outra coisa seu Antônio e o cultivo do brócolis é fácil demais é você tomou a terra né quando eu tombe essa aqui ó é só plantar ele para ele jogar adubo só era já era o que ele vai dar um purgãozinho se der aí você passa o veneno de purgão nele já era que que você passa para purgão sabre sabre é é todo mundo usa sabre aqui inclusive na couve né é mas eu sabe o meu papugão né é o melhor veneno que existe não é mas esse aqui eu não usei nada não usou nada aqui nada olha esse aqui eu só usei só adubo uma vez só também só adubo? que tipo de adubo o senhor usou senhor Antônio? o de cobertura mesmo o 2515 é isso é isso é sabido não é já já estou no ramo também senhor Antônio é mesmo só isso aí pronto tá certo senhor Antônio aqui quantos canteiros o senhor plantou do brócolis? rapaz eu plantei aqui acho que 14 14 canteiros? 14 canteiros 14 canteiros senhor Antônio quantas dúzia assim em média dá para você tirar? sei lá por semana por exemplo quando você começa? semana que eu estou tirando seis dúzia por semana seis dúzia por semana é aí vem tirando daí para cá né quando chegar ali já pode voltar de novo para o final de semana já tem de novo já tem de novo é ele é igual corvo né é igual corvo o corvo você passa o final de semana você pega não tem uma folha quando é uma semana está tudo de volta de novo é e aí senhor tora mesmo quebra ele é que quebra mesmo ele ele é que nem o broco ninja não que o broco ninja tem que ser cortado né é e o broco ninja também já é mais trabalhoso né é só que o broco ninja também você cortou já era né só dá uma vez só esse não esse é o comum você corta mais tira mais dá é isso aqui depende também muito do sol né é né e outra pergunta também senhor Antônio quanto tempo você fica colhendo assim em média o brócolis? então esse aqui se se você pega ele novinho assim ficar adubando ele ao menos em 15 em 15 dias e jogar um pouquinho de adubo dá para colher uns dois meses dois meses dois meses colher bem colher bem você colher direto sem parado em dois meses não bom né não não bom demais pô muito bom porque além de não te dar muito trabalho trabalho um pouco dá porque tudo dá trabalho tudo é trabalhoso é mas você vai colhendo ele e ele vai ele não puxa muito por água né não precisa é igual você falou aí não dá muito trabalho mesmo porque não puxa por água e veneno também né água quantas vezes você água ele aqui por semana? rapaz depois que ele está colocando um caixa você vê eu fechei até ali ó não molha não depois que está dando o caixa não mora mais não não eu né que tem gente que cada um trabalha de um jeito né é é é é porque você vai jogar água em cima do caixa dele é feio para ele ficar preto ah eu já ouvi falar isso aí é entendeu ele fica preto olha ele está essa cor né o verdinho aí se você for molhar muito e pegar um dia coberto sem sol sem enxugar ele aqui ele fica todo preto aí o que acontece você tira quando chega na filha ele está todo fedido cara pode é um fedor da bexiga aí desgraça né não pode aí ó aí fica a dica para o pessoal aí rapaz mas esse aqui é quase olha esse tá bonito esse andando então você pega um caixa desse aqui você molha ele fica preto é um molho não cada um trabalha do jeito né tá certo fica a dica com o pessoal aí ó que quer trabalhar com brócolis né é que é bom gasta pouco molha pouco e produz bem produz bem né o ano todo o ano todo produz ou não não ele quando chega uns 3 meses você tem que tombar ele e plantar outra coisa é não mas o que eu falo assim seu Antônio se você for plantar ele toda época do ano pode plantar? ah sim boa pergunta é todo o tempo eu não deixo faltar broco não deixo faltar broco é o ano inteiro ele vende todo o tempo cara todo feirante compra ele é difícil o feirante não querer levar broco nunca vi hein é mas brocos é muito bom de venda ele ele tem negocio ah frio não no fio o povo vende compra mais sabe compra mais ele é refogado né é consome mais mas ele é ele é bom de venda todo o tempo ele o broco ninja que não tem paria não olha que maravilha vende bem ele é bem vendido vende 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 cebola fina mas só que a gente tem que trabalhar com dois tipos de cebola que tem a cebola fina e a grossa né a cebola fina no tempo do frio agora ela solta uma bolinha assim numa flor passa mais dois meses sabe aquela bolinha ah é e ela perde o pique né e fica aquela o povo nem quer comprar ela aí depois que passa o frio é que ela é boa trabalhar de novo e a grossa a cebola grossa que fala não coloca essa flor não é tipo uma pendona é um pendão aí solta uma flor mesmo ela depois e aí depois dá para recuperar ela aí com o tempo ela cai sozinha e recupera mas aí você tem perdido o preço da cebola que agora é no frio é e aí passa muito tempo também a maioria do povo não planta dela não agora não ou planta da grossa ou para por causa que ela cria um pendão aí ó fica mais uma dica para o pessoal aí isso é muito sério cara é verdade isso aí bastante dica hoje tá certo senhor Antônio senhor Antônio e senhor já tirou semente do broco da horta? eu já tirei eu tirei e tiro mas é assim você planta o broco pega a muda que eu peguei você tira uma vez só aí da outra vez se você for tirar a semente já não coloca mais cacho ele fica grandão o pé não produz não ah é? você tem que tirar um broco comum é assim você tira só uma vez só uma vez? só uma vez e aí depois o que você faz então senhor Antônio? aí depois eu compro semente tem que comprar semente nas lojas tem né eu compro semente de novo aí faço a mesma coisa de novo não pode tirar então senhor Antônio está com dica rica para nós aí essa eu não sabia também não pode eu também não sabia não mas aprendi depois não pode tirar duas vezes seguida delas não ele não ele nasce certo? fica bonitão mas não produz não produz não coloca cacho nada de cacho você perde o broco só presta a primeira vez com o tempo você compra semente e faz a mesma coisa de novo né mas se você ficar repetindo tirar a semente do membroco ele não produz não é interessante isso aí mesmo é interessante mesmo é igual o pessoal estava falando também muita gente não consegue tirar a semente do coentro também ah não já aquela semente do Pernambuco lá no Nordeste sim é é aqui não consegue aqui não consegue? por que senhor Antônio? não sei é que muda o clima né e aí o cimento do coentro aqui ela não cimenta não não cimenta né é o pessoal fala isso mesmo é incrível tira da salsa tira de outras coisas mas da do coentro não tem como não logo esse cimento de coentro que a gente compra ela é toda fora né tudo fora né é tudo português é portugal as coisas presta não é mole da terra também o clima daqui né daí não vai né mas cada outro lugar sim presta é incrível isso aí vivendo e aprendendo aí verdade bom uma dúzia de cacho colhido agora vamos pra couve pra couve couve manteiga couve manteiga vamos lá do outro lado do outro lado bora lá bora lá aqui é a outra parte da roça do senhor seu Antônio é aqui é o outro lado aqui outro lado é até o fundo lá aqui tem o que? aqui tem couve e cebolinha só couve e cebolinha só couve e cebolinha tá bom a cebolinha é bonita uma cebola grande hein tá bonita rapaz normalmente você vai nas roças aqui e a cebolinha tá tudo amarela toda amarela é essa aqui tá verdinha tá verdinha daqui a quinze dias tá pra tirar ela já quinze dias tá colhendo tá cebolinha tá bom de preço hein Antônio tá o preço tá bom preço tá bom cuidar bem da cebolinha compensa né compensa agora aqui é a couve aqui tá na couve manteiga ó as folhas bonita tá bonita tá bonita aqui vai tirar quanto senhor Antônio? vou tirar três dúzia agora três dúzia de massa é uma remassada né esse aqui é normal normal é então vamos ver o tamanho desse massa que surtiu aí pode ver agora senhor Antônio essa daqui dá muda também? também muita dá né dá muda de massa até demais hein senhor Antônio quantos canteiros de couve o senhor tem aqui? bastante eu tenho setenta setenta canteiros de couve setenta canteiros esse é um massa senhor Antônio? esse é um massa olha o tamanho aqui ó quantas folhas vai? vai dezenove a vinte folhas dezenove a vinte folhas vai ficar um massa bom é? não arremaçadinha é dez folhinhas né? é né é dez onze aí mais ou menos essa daqui daqui dá umas vinte folhas vinte folhas vinte folhas essa é a cor manteiga mais daquela verde sabe? tem três tipos né? tem ela é mais escura essa né? é engraçado tem uma que ela é amarela já isso vem amarela né? é a cor dela normal só que aí tem filha que não entende acha que é cor verde sabe que você tá vendendo exatamente eu tô tentando achar aqui uma muda ali atrás eu vi uma deixa eu ver se eu acho aqui uma tem bastante muda tem né? não mas eu caça aqui eu vou achar deixa eu ver deixa eu ver aqui você tira aqui você tira do pezinho ó se você tirar esse daqui e plantar dá ó fica como uma muda tá vendo? um pé só tem um dois três quatro cinco seis mudinhas um pé só ali um pé só seu Antônio tinha seis muda é quanto mais essa muda aqui ela espera colocar muita muda coloca muita muda né? toda semana você tira e toda semana tem cara é incrível né? toda semana tem toda semana tem olha aqui ó tirei tirei sexta-feira olha aqui a mudinha já olha olha é mesmo uma pequenininha já tá e tem outra no pé olha a muda olha 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 aí e aí seu Antônio você replanta por aqui também ou não? descarta mesmo? descarta porque toda semana na tecida descarta ela quando você colocar a duva ela que puxa a duva é as mudinhas crescem as folhas ficam pra trás é o que todo mundo fala né? se você não tirar a folha não cresce cara seu Antônio então se o pessoal quiser uma mudinha aqui eu posso vir aqui pegar uma mudinha também? sim com certeza isso aqui é gratis é gratis? é gratis só vim pegar a gente cobra o frete aí pra entregar pro pessoal é verdade e essa é da escurinha né? é da escura e o povo só não tá querendo dela né? é né olha se plantar outra qualidade você não tá querendo mais não cara olha aí porque essa aqui você trabalha 3, 4 dias sem amarelar e a outra já vai amarela no dia mais pior né? é já não dura muito né? então ó quem tiver interessado nas mudas de couve mais escura só chamar nós no contato na descrição é olha a muda aí ó aí ó as mudinhas plantou uma mudinha desse tamanho seu Antônio quanto tempo pra vim? essa que tá na mão 15 dias cara já tem 15 dias já tem é muito rápido é e ela também vai plantando muda que dá pra você encher sua casa também então isso que eu ia falar agora você coloca um desse aqui ó com que você já começa a tirar muda toda semana tem muda nela dá pra você encher o mundo depois aí ó enche o mundo é porque ela coloca a muda direto muda direto né? direto mano esse foi o trabalho do agronócio de hoje aqui na horta do seu Antônio seu Antônio mais uma vez obrigado por me receber aqui de nada foi um prazer bater um papo com o senhor prazer foi meu se você não quiser vim tá a sua vontade tá certo obrigado seu Antônio nada valeu bom trabalho aí beleza eu gravei a senhora mas não tive coragem de perguntar o nome da senhora né? Dona Luciene Dona Luciene é Dona Luciene obrigado por me receber aqui também e parabéns pelo trabalho obrigado valeu gente valeu valeu